Prefeitura de Nova Iraí entrega a reforma da escola Maria Aquino e você confere agora na reportagem. É a quinta entrega de reforma do ano passado para cá, o ano passado nós entregamos quatro, essa é a primeira de 2023, mas nós já temos programado mais duas entregas para agosto. Era uma demanda da comunidade essa reforma, aqui nós tínhamos um problema sério, principalmente na quadra poliesportiva, que os professores não estavam conseguindo utilizar a quadra devido ao estado que ela se encontrava, agora ela foi reformada, pintada, nós tínhamos alguns problemas pontuais que foram resolvidos, telhado, sala de tecnologia totalmente revitalizada, computadores novos, laboratório. É o nosso compromisso com a educação, com a qualidade da educação, porque uma escola reformada, uma escola com condições para receber os estudantes, os professores, os servidores administrativos, isso daí reflete diretamente no processo de ensino e aprendizagem, que é o nosso objetivo. Assim, eu já estou 19 anos aqui e nunca passou por uma reforma assim tão grande igual essa daqui, né? Então trouxe mais conforto para os alunos, nosso espaço ficou mais bonito, ficou assim mais aconchegante, né? Então assim, não tem nem assim muitas palavras para dizer, né? Da gratidão que nós temos assim em poder a nossa escola estar tendo essa oportunidade de ser reformada. Porque assim, como os ambientes estão mais limpos, com a pintura, agora nossas salas estão todas climatizadas, então o aluno, ele se sente bem estar dentro da sala de aula, né? Porque antes da reforma, era assim, a maioria dos ventiladores não funcionava, hoje nós temos ar-condicionado em todas as salas, então o aluno é assim, ele vem mais disposto para estar dentro da escola, né? E estudando e com certeza isso influencia no aprendizado do aluno, sim. É um prazer estar aqui participando de mais uma entrega. Se eu não me engano, é a quinta entrega que eu participo. Isso daí a gente fica feliz, porque a gente vê que o dinheiro público está sendo investido na educação. Eu aqui como representante da Câmara Municipal do nosso presidente Ederson Dutra, fico muito feliz. Sabemos que a luta não é fácil, né? E a educação hoje na Virei está andando a parços largos em relação a outros municípios. Então parabenizo a prefeita Raiza, parabenizo a todos os envolvidos por essa magnífica inauguração da reforma, como outras que vão vir. Estamos aí para ajudar o município. Nós lá da Câmara, nós somos isentos, eu principalmente, somos isentos. A gente cobre o que tem que cobrar, mas na hora que a gente tem que elogiar, a gente elogia também. Essa parceria tem dado certo de apontar os erros e a prefeita Raiza colocar o dedo e tentar resolver. Isso tem dado muito certo. Aproveitar aqui e cumprimentar todos os professores, diretores que estão aqui presentes, a vocês da imprensa também, por sempre que estão dando o suporte necessário para que a gente divulgue essas ações da gestão da prefeita Raiza. Que tem, sim, esse olhar clínico, esse olhar carinhoso voltado para a infraestrutura, para dar condições desses profissionais que estão exercendo suas funções de melhor forma. E isso resultando em uma melhor qualidade de ensino para as nossas crianças. E menciono aqui mais uma vez que é o nosso futuro, né? Hoje a gente tem esse privilégio de conseguir fazer melhorias para que o estudo, a qualidade do ensino seja cada vez melhor e colher os frutos lá na frente. Na Viraí que acaba que sai vencedor de tudo isso que a gente vem fazendo na nossa gestão. Na Viraí vem se destacando no cenário estadual, né? São diversos prêmios, diversas conquistas que representam todos os cidadãos na Viraí. Por quê? Porque esses prêmios nada mais é, nada menos é do que o reconhecimento por tudo isso que a gente vem aplicando na educação. A prefeita Raiza sempre menciona a importância da educação, uma gestão no total. A gente tem a educação como a pasta mais importante dentro de um contexto político, público e também social. Então a prefeita promete continuar avançando, avançando frente à educação e lógico, como você disse, são vários os avanços. São melhorias na mão de obra, qualificadas, são vários treinamentos. É material didático, é infraestrutura como a gente veio aqui anunciar hoje. Hoje é a quinta escola que nós estamos entregando a reforma, com o coração sempre cheio de alegria, né? Através da educação é onde a gente pode mudar o futuro das nossas crianças, o futuro do nosso município e do Brasil e do mundo, né? Então, foi um aporte de quase 70% de recursos próprios, é importante frisar isso, e o restante, né, ali, em torno de 30% de recursos federais, ou seja, é imposto de Naviraí que está retornando para os nossos munícipes, né? Retornando para Naviraí mesmo. Então isso é fruto de planejamento, é fruto de ver qual a necessidade, quais são as prioridades. Temos outras escolas ainda sendo reformadas, mais duas escolas sendo reformadas, o Diomédio está sendo construído a quadra coberta, e tem mais uma para entrar em licitação. Então a gente está honrando o nosso compromisso de cuidar da educação, de cuidar dos nossos alunos, porque eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente assumiu, tinha salas que foram interditadas, porque tinha risco de cair na cabeça das crianças, e isso é inaceitável. Então, como uma forma de cuidado, mais um compromisso sendo entregue na data de hoje, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer toda a confiança, principalmente dos pais, em colocar os alunos aos nossos cuidados, e também a todos os servidores da educação que se dedicam em trabalhar nessa área, e cuidando do nosso bem maior, né, que são as nossas crianças. Aí, Prefeitura, Adina Verinho, entregando a reforma da quinta escola, né, desde o ano passado, e os avanços da educação aqui no município. A gente tem visto bastante, conversando com diretores, professores da rede municipal de ensino, toda quinta-feira no nosso Educa Mais, e cada semana, cada semana a gente descobre coisas novas, novos trabalhos, novas situações que esse pessoal tem que enfrentar para poder manter a qualidade do ensino aqui no nosso município, e a reforma, a questão de estrutura também é muito importante dentro desse processo, né, Walter? É, a gente tem divulgado aqui na TV Mais MS, aqui no nosso Mais Notícias, todos os avanços que a cidade tem tido na área da educação. A Prefeitura de Naviraí tem investido pesado, principalmente na área da infraestrutura. Algumas escolas não receberam o cuidado adequado, então vai chegando uma hora que fica impraticável chamar aquilo de escola. Então a Prefeitura tem se disponibilizado a melhorar isso, e junto com isso, não só da parte física, mas os computadores que a Prefeitura tem trazido para as escolas municipais, os livros, o investimento na educação. A gente lançou recentemente a notícia de que Naviraí tinha ganhado um prêmio na área de literatura, de leitura, três escolas classificadas, e outras que, embora não tenham sido classificadas, elas ficaram com o índice pouquíssimo abaixo da média para poder entrar na fase classificatória. Então, realmente, a gente viu isso ouvindo o governador dizendo do destaque que Naviraí tem tido na área da educação. E em alguns momentos é preciso escolher aonde eu vou investir, porque se eu dividir um pouquinho para cada lugar, todo mundo vai reclamar de tudo. Então é preciso fazer algumas escolhas. E eu acho que a Prefeitura não fez escolha melhor, a não ser investir em educação. E eu espero que no próximo mandato, o próximo prefeito, seja a Prefeita Raiza reeleita ou não, agora o outro prefeito invista em outras áreas para que o município possa crescer e se manter aonde ele merece estar, afinal, é o sexto maior município do estado, Nilson. Agora, algo que foi dito lá no pronunciamento da Prefeita e da Tatiana Morte, que é gerente de educação, é que quando foi assumido o mandato, existiam duas situações, a questão dos postos de saúde e a questão das escolas. Prefeita não, postos de saúde, o pessoal vai lá, tem o seu atendimento e volta para casa. As escolas não, as nossas crianças passam muito tempo dentro da sala de aula, dentro das escolas, e muitas, como foi dito ali na matéria, não tinham nem condições de ser usadas em algumas salas, precisando ser interditadas, ou seja, não. Vamos dar preferência nas escolas, nessas reformas, e o restante a gente vai fazendo ao longo do tempo, um belíssimo trabalho que está sendo feito. É, sem dúvida, é o que acontece na nossa casa. Às vezes a gente precisa mexer com alguma coisa, mas tem duas coisas que são importantes, e aí alguém tem que dizer, olha, isso aqui é muito importante, mas pode ficar para daqui a pouco. Isso daqui é prioridade. Então a Prefeitura entendeu que melhorar a educação, a infraestrutura da educação, colocar computadores novos, era a prioridade. Não mais importante do que a saúde, mas era uma área prioritária. E aí depois eu espero que eles mexam com a saúde. É, para quem gosta de educação, essa é uma parte impagável. Valeu!